E lindos da novelinha Bullen, eu sou a vilã E lembrando que tudo é só uma mentirinha, tá gente? A gente bate tudo, mas é só uma mentirinha O capítulo 2 Então vamos nessa, né? E vamos dar um like e se inscrever no canal Viu que eu tô vendo gente que não se inscreve Ai, já segui na sala, ainda bem Eu espero que aquelas menininhas venham Meninas, estamos aqui Posso sentar perto de você E eu também, gorda E vocês estão na minha frente E eu também Desculpa, mas vocês estão todos na minha frente Eu não consigo ver a aula Calma, a sala é pequena Pra você, cabe duas pessoas, gorda Baleia, fora do mar Pare com isso, minha gente Tá bom, a gente sai daqui, sua gorda, baleia Mas antes, a gente vai trancar você no calabouço Não, não, por favor, não fazer isso Aaaaaaah Tá bom, a gente vai trancar você no calabouço yers